Salve, salve galera, tudo bom, seja bem-vindo mais uma vez no meu canal, vocês falam com o André vamos aqui para mais um vídeo da Master League no PES 2017, estamos aqui no Brasileirão com o Mengão vamos para mais um jogo aí, você que tem acompanhado o canal, estamos de volta aí em peso, em força vamos trazer aqui mais e mais vídeos da Master League e no último vídeo foi o vídeo contra o time do Palmeiras perdemos né galera, fora de casa, mas nós estamos na liderança, tá, vamos que vamos o jogo agora é contra o Grêmio, vamos jogar outro jogo fora, vamos ver aqui o que nós temos de jogadores outra coisa também galera, eu mudei aqui, vou botar aqui condição física, o que não mudou ali tinha colocado aqui o jogador, ele mudou aqui, botou o Mendy aqui né, botou o Alan Patrick cara, o Alan Patrick não é mate eu tenho o Coelan, o Ronaldo, meio de ligação né, volante e aqui temos o Jorge vamos ver o jogador que a gente pode botar aqui de lateral esquerdo a gente está pobre de lateral, apesar que eu tenho aqui o Pará e o Chiquinho né, mas estão sempre, não sei porque, eles estão sempre aí com a com a nesse estado né, vamos ver aqui, eu tinha colocado o Ronaldinho aqui, vamos botar o Marcelo Cirino que estava ali, vamos deixar aqui desse jeito, tá, eu mudei um pouco a tática tá galera, botei essa tática aqui de 4-3-3 vou botar um time um pouco mais ofensivo, usando a tática aqui do meu amigo Marcão abraço aí pro Marcão aí do blog do Fute Rock, galera que não é inscrito ainda aproveita e se inscreva no canal do blog do Fute Rock sempre está aí trazendo vídeos do PES aí, entre outras coisas sempre me dando ao vivo no nível estrela galera e estamos aí vamos usar aqui sua tática tá Marcão ela consiste aí em uma tática puramente aí pra torpedear a zaga adversária tá, então vamos lá vamos aqui, vamos jogar na arena do Grêmio tá, vamos dar início aqui e vamos que vamos galera, porque o negócio tá feio, não podemos deixar aí a peteca cair o Megão aí que tá em alguns pontos na frente apenas dos seus adversários pode dar mole aí pra um time chegar aí e encostar, ainda falta bastantes rodadas mais de 10 rodadas e então temos aí cerca de 30, 30 pontos ainda, é muita coisa então o Flamengo tem que se manter aí sempre em primeiro ou buscar sempre se pressar a posição, né pra ser uma antena galera, ser campeão que é o que a gente almeja para o clube vamos ver aqui como é que vai sair na prática essa tática é uma tática que eu não experimentei ainda vamos lá o time aqui tá pressionando pode ver que o time tá pressionando a saída de bola aqui tem a pressão ofensiva e pressão na frente então o bagulho é doido consiste muito o ataque pelo centro, tá galera então aproveita aí e já olha essa tática tá o Ronaldinho ali o cara se movimentou ali, ó vê que o time pressiona pelo meio, galera pressiona pelo meio olha o cara dando um bíblio seco no Ronaldinho, galera que isso, fera aí a bola sai pela lateral o time do Flamengo já recorra o cara me briga ali pela bola a bola espirrada, vai pra lá o Ronaldinho sempre dá aquele toquezinho mascarado ó o Marcelo Cirino já vai cruzar pro Guerreiro já deu aquela matada a zaga tira é pressão, galera pressão segue a bola aqui pra zaga, Donati Jorge acho que o nome dele é esse, né o Jorge deu uma bobeada aqui volta agora, negão volta e faz falta cara, o Ronaldinho já tá cansado ali é isso mesmo botou a mão no joelho tem 18 minutos, cara não é possível 24 anos puro suco vamos lá vamos lá tentativa de fora da área com o Muralha ali acho que foi o Muralha, né acho que nem foi o Muralha nem vi que o goleiro tava ali vamos lá já tá o o Guerreiro tormentando a zaga ali ó o Roger vê aqui, galera o bagulho é doido pelo meio ai, Ronaldinho briga pela bola caramba o Jorge tá tentando escapar da marcação tentar cruzar a bola sempre dá aquela batida na zaga, né olha só o cara vai no corpo do Ronaldinho caraca, mano os caras conseguem escapar de 4 caras em cima meu amor de Deus vamos lá, Donati tira essa bola aí ó o Kramer ali a zaga sempre dá aquela moscada na na hora ali de roubar a bola, né cruzamento pro Gabriel passo do Ronaldinho olha o Gabriel virou que o goleiro tirou que isso, mano é torpedo pelo meio, galera vamos ver que a tática é boa o negócio é pegar e e não perder a oportunidade e o time sempre jogando chutão olha Kramer Kramer dá uma recuada ali que não tinha necessidade o zagueiro chega em cima olha isso, fera já vai pintar uma amarelinha ali Kramer chegou atrasado na bola Kramer fez errado, né eu cabecei pra frente e chegou foi o Donati eu dei um carrinho ali já vai pintar o cartão com certeza lá o Donati já levou amarelo é tomar cuidado aí que é complicado, galera vamos lá vamos botar fogo aqui vamos avançar o Jorge aqui tentativa ali era o Guerreiro a zaga do Grêmio vai bater cabeça aqui eu sei já tá na retranca ali ó, já chega fazendo falta o Juiz não dá nada bora Kramer Kramer acho que ele fica melhor de MLG ele tá de volante ele tá muito lento deixa eu botar ele de MLG botar ele um pouco mais avançado aqui ó acho que ele fica lento vamos ver aqui o desarme dele é bom ó, 83 mas sei lá a velocidade de explosão dele é baixa então pra ele ficar como volante é ruim deixa eu ver aqui o Ronaldo o Ronaldo pelo amor de Deus olha o desarme dele 58 mas a velocidade de explosão dele é um pouco melhor do que o mas o que ele ganha de um perde do outro lado tá de MLG vamos ver como é que vai ficar aqui ele vai ter mais movimentação ó o Rod vai tentar avançar sozinho ali eita, cara na frente do cara o cara dá esse passe de maluco aí pega o time pela lateral o time do Flamengo não tá conseguindo aí nessas últimas rodadas se encontrar em campo vamos lá o goleiro é o Thiago ó nem o Muralha nem o outro tá jogando eu nem vi, cara não era nem pra deixar esses goleiros agarrar aqui que são muito fracos o Kremio tá jogando a bola pelo visto o Kremio vai ter que se se enquadrar aí no no time né porque senão meu irmão vai rodar hein parceiro tá me tendo jogado bem fazendo as partidas ruins ó perdendo bola tá lento o Kremio parece que tá cansado tentativa ali cabeçada ó o time tá recuado do Kremio ó vamos lá o Ferreira tá pedindo ó Ronaldo tá subindo ali esse tipo de tática não favorece ficar perdendo bola tem que ficar torpedeando a zaga mas pô o time parece que não tá conseguindo se ajustar em campo cara erra a bola não marca a bola direito vamos lá ó ó o Cirino tentativa ali pra receber um dois cara esse Ronaldo ele nem se posiciona direito ó filtra por trás ó o cara avançou com a bola ele tinha que tá na reta do cara que ia receber ele tava pro lado ali ó aí o que a bola passou cara muito ruim a carniça olha isso cara Grêmio o time do Grêmio Negueba tentando de cabeça com o Roche fake né mais uma das Konami vamos lá Jorge bola muito de entrada vamos lá Adrien olha só isso mano olha o Thiago ali tentando torpedeado pelo meio de campo ali o time do Grêmio ó o Ronk é isso você não pode avançar muito você tem que pegar e tocar porque senão a zaga fica muito ofensiva aqui ó disputada disputa de bola ali ó olha a abertura que a zaga deu mano que merda temos substituições aí ó boa Boa Bora miserável olha lá o Jó o Alcurisco na corrida vamos lá o Adrien tá sozinho não consegue virar ali mais uma tentativa do Flamengo ali perdendo a bola os caras não aguentam correr mano pelo amor de Deus tome falta do time do Grêmio mano é mano os times adversários tão metendo a porrada bicho tão nem querendo saber vai ter um amarelinho no juiz não deu não cara olha isso cara sem bola mano é isso que eu falo é foda vamos lá não vence não cara é muita mentira mano é agora cruzamento que isso fera sobra do creme tabelinha ali a zaga volta a bola mano como se com toda tranquilidade do mundo é isso que eu fico maravilhado com com a capacidade do time aqui no Brasil cara o time joga como se fosse xerifão cara não é possível cara vamos lá Donati mas tu vai terminar o jogo mais uma derrota mais uma 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 vitória pra outro time né o Flamengo tá difícil de conseguir resultados 0x0 é galera não deu mais uma vez mas estamos na luta aí ganhamos um pontinho bom esse aí é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tá vou tentar trazer aqui lives pra vocês sempre que possível tá esses vídeos vão continuar diariamente espero que vocês tenham gostado tá conto sempre com o seu apoio aí com o canal caso tenha gostado da tática aí aproveita e utilize tem testem aí apesar de ser resultado de 0x0 mas podem ver que o time centralizou ali bastante e com isso ali tinha muitos jogadores na área adversária tá é coisa de ajustar uma coisinha ou outra ali um jogador e de repente vocês conseguem aí ter uma coisa mais efetiva beleza galerinha então tá aí os resultados espero que vocês tenham gostado um abração a todos aí vamos ver aqui o próximo o próximo jogo com quem nós iremos disputar meu Deus do céu deu uma travada ali cara isso aqui nem online é estranho vamos lá vamos jogar aqui contra o Atlético Mineiro que tá lá em segundo galera então isso aí o próximo vídeo conto com o seu like aí com o seu apoio um abração a todos aí até a próxima com mais um vídeo valeu